O juiz Sérgio Moro autoriza a transferência de Aldemir Bendini da Polícia Federal para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Guilherme. O pedido de transferência do ex-diretor do Banco do Brasil e da Petrobras foi feito pelo delegado Igor de Paula. Ele legou questões de segurança e que vários presos da Operação Lava Jato, que são réus colaboradores, estão na mesma estrutura da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Segundo o juiz Sérgio Moro, as instalações do Complexo Médico Penal em Pinhais, para onde o Bendini será transferido, são bastante adequadas. Também nesta sexta-feira, a defesa de Bendini pediu a revogação da prisão temporária dele ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Curitiba. Bendini é suspeito de receber R$ 3 milhões de propina da Odebrecht. Guilherme. Obrigado. 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 Obrigado.